Fala galerinha aqui do canal Quilombo Mulato Segundo dia, isso aí Estou aqui mais uma vez com elas Claudiana está perdida em algum buraco Luciene e Rosilda Está aqui se arrumando, mostra pra vocês Se você não é inscrito, inscreva-se, comente, compartilhe Deixa aquele like maroto E vamos conosco até... Nós já estamos, né? Na aldeia Cariri, o povo Cariri Rosilda aí penteando Está fazendo penteada aí nos cabelos Depois de dois anos Claudiana arrumando as bolsas Nunciene aí A toda preparada, prepara Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí 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 A Cidreira é calmante. Também é calmante, a calmina, o maracujá. Chá de macela, para a quantidade. Tráspia de mamãe, o mesmo combate no Deus. Málvulas, sete dores, para a cólica e cicatriz. Alcaldade, sujeito, angelicão. São antioxidantes, também expectorantes. Já está infectando, não pode chamar de gestão. E para a mulher, para a mameta, aumenta a lactação. Liampa e proga um quim. Seu xarope serve para sinusite. Pouco que neta praia. São plantas fortes. Melhora a autoestima. E prepara para o banho. Aumenta o nosso clima. E o que estava lá embaixo, ela joga lá pra cima. Pouco que não pode chamar de medicina. A agulha, para a circulação. Mas em dose muito pouco. Quando atacar o coração. Colônio, para a prisão de feitiços. Tem mais de circulação. Carqueja. 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 Paralemia, com o povo em contrário, você entra para a Paris, com o rei da condução, o lefus e se carrega, machuca, combate, resgate e arranca, catar o presente, aquele que está entregado. Esse chato que as pessoas vão cantar, é referente ao combate à alergia, mas vai ser bom, apresente, com o chato estranho. Música 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 Música